A maioria das pessoas que vêm até a CDL são para consultar o SPC e saber se o nome está negativo. São cerca de 7 mil atendimentos por mês. Mas a partir de agora, ninguém mais precisa vir até aqui só para isso. Um novo aplicativo vai facilitar a vida do consumidor. A consulta pode ser feita pelo celular e é de graça. Bem mais prático, se for um site confiável, bem prático, super. O Elvis já baixou o SPC Consumidor e fez o cadastro. Ali já aparecem os débitos que constam, a data de vencimento e o contato para a negociação. Constava a dívida, mas não sabia de quem era. Agora não, já sai o telefone, tudo fácil, você resolveu tudo. Melhorou então para o consumidor? Demais da conta, isso aqui foi a melhor coisa que inventaram. Aplicativo hoje, tecnologia, manda em tudo. O aplicativo SPC Consumidor é de uso pessoal e também vai oferecer ajuda para que a pessoa não fique endividada novamente. O aplicativo, além da consulta ao CPF, ele traz também uma avaliação e um teste do bem-estar financeiro. Com dicas, com informações, com orientações. Como o consumidor deve fazer uma melhor gestão dos seus recursos, orientando, caso ele tenha ficado inadimplente, como ele não retornar para uma situação de inadimplência. Então, é um presente que nós estamos dando aí para o consumidor no seu dia como forma de prestigiá-lo. Obrigado.